Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Obrigado, obrigado a cada um de vocês pela presença, pessoal só não pode rir, passou das 11 horas, só obrigado, viu, obrigado, você é bem simpática, viu, obrigado, obrigado, viu, quantos dedos mesmo tem na sua mão? Ixi, caramba, vai lá, vai lá, é uma falta de respeito essa merda aqui, não entendi nada, não entendi nada aqui, quantos dedos? Caralho, alguém entende alienígena aqui, por favor, vem cá, vem cá me ajudar, vem me ajudar aqui, vem me ajudar, vai lá, vai lá, que legal, vem as duas aqui, que sorte, deixa eu ficar aqui do lado para todo mundo enxergar aqui, ô guardiã, não dá boi aí não, pergunta, pede para alienígena levantar, só pede para levantar. Corap. Corap. Ah, é, Corap. Pede só para ela vir um pouquinho para frente aqui. Pede para ela vir aqui, vem para cá, vem vocês aqui para frente. Não, tem que falar na língua dela, não é? É, falou o Corap. Ah, é? A gente para cá. É, não, pergunta para ela, o que ela veio fazer aqui? Que que é? O que que é? Ela veio destruir a nossa terra. Destruir a terra? E ela fala numa sala. Aí, ó, 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 ó. Aí, ó, então, o que que é porra? Destruir a terra. Pergunta quantas naves ela veio. É meu lugar. Sei para ir. Não. O que é meu pá? Mas ninguém está entendendo. Sim. Quantas? Seis. Seis? Ah, entendi. Pergunta onde ele estacionou as naves. É britânico. Onde é meu papá? Não como meu nome. Aonde? Na rua de trás. Na rua de trás? Mas fala que aqui em São Paulo tem um marronzinho que multa. Eu vou colocar, eu vou... Foda-se, né? Tipo... O que ela falou? Ela falou que ela vai destruí-los. Os marronzinhos, então. Mas fala para ela que, assim, a gente tem mulheres graves, crianças pequenas. É, criancinhas para ela não invadir. Ela não invadir. Vai morrer. Não interessa. Vai morrer. Vai morrer. Você fez intercâmbio aonde? Eu fiz em Saturno, depois Júpiter e num lugar que ninguém conhece ainda, não posso falar. Ah, não pode? E a faculdade, você fez aonde? Você fez aonde, faculdade? Na Estácio. Na Estácio. Estácio. Por isso que vocês entendem bem. Senta aqui. Vem cá, guardiã. Vem cá. Pede para ela sentar. Sato. É direto. Fácil. Senta, senta aqui. Senta aqui. Não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Irmão. Está atrapalhando. Você está fazendo aí, cara. Você não está armado, né? Pelo amor de Deus. Não, a gente está com uma crise de alienígena aqui. Você está... Não, não. Para cá. Para o show, velho. Não. Você está no show. Vem cá, vem cá. Não, 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 não. Porra, você estava aqui no meio do palco. Caramba, cara. Não, banheiro não. Vem para cá. O banheiro é aqui atrás. Vem para cá. Você quer pegar o... Ele é assim sempre, o Tony? Não. Não estou reconhecendo. Vem para cá. É o suspeito. É o suspeito. Puta que pariu. Pegou o suspeito. Senta aqui, vai. Cara, o que o cara levantou do nada aí? Não sei, porra. Por que você viu mesmo? Não lembro, desculpa aí. Com a minha esposa, caralho. Está gostando do show? Que é a minha filha também. Buceta. É isso. Vai. Vai ser três já. Três já, caralho. Três já. Está sentindo cada vez mais. Que legal. Só ali no quarto. Nossa. O que você está sentindo aí, irmão? Não é que eu estou grávido, cara. Senta por aqui. Sério. Dois meses. Está com cinco agora. Olha. Não, três. Três, é. Três, é três. Quatro agora. Nossa. Ai, caramba. Olha. Você é rápido. Não, joga ou só? É rápido, né? Peito joga. Caramba. Cinco, quatro. Seis agora. Seis. É, velho. Seis meses. Sete estão aqui. Amor, eu estou de sete meses. Cadê a... Oito. Oito. Ai, cuidado. Vai estourar, vai estourar. Peraí, peraí, peraí. Está sentindo o quê, irmão? Não, acho que vai estourar a bolsa. Peraí, peraí. Vai estourar. Nove, estourou, estourou, estourou. Ai, ai, nasceu. Nasceu, nasceu, nasceu. Pega, pega, pega. Oh, dá de mamar, velho. Quem é o seu filhinho? É o capivarinha. É o varinha. Uh, dá mamar isso. Não. Oh, que bonitinho. É seu? É seu? Não. É seu aí? Ué, tem que aceitar, velho. É pra vida, pai, é que cria. É pra vida. Vai crescer, vai ficar bonitinho. Não, mas vai parecer um capivarinha. Ah! O que aconteceu? O que é o nome dele? Capivara. Capivara, até o júnior, né? Que homem, que... Do nada, a capivara saiu do rabo dele. Não, vai ser duro. Pô, velho. Forte, hein? Você foi forte. Não, não, não. Você foi forte, velho. Levanta. Levanta aí. Levanta aí. Você foi bem pra caralho. Muito bom, cara. Obrigado por você ter vindo. Você ajudou pra caralho. Puta que pariu. Você ajudou. Nasceu o capivara do nada. Ajudou a gente bem, velho. Que legal, cara. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Muito poda você, cara. Obrigado, valeu. Você foi bem, muito bem, velho. Puta, obrigado. Valeu. Vai lá, Sani. Joga a granada. Bora, 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 bora. Encostem lá atrás. Pés pra frente. Isso assim. Obrigado. Foi muito bem. Voltou bastante aqui. Isso assim. Isso assim. Capivara legal, né? É legal. Cacete. Ele é sempre assim. Às vezes, sim, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Muito bem. Descruzem as pernas. Mão sobre as suas pernas. Eu sempre ando com uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, ela, quando ela explode, quando ela estoura, vocês voltam de novo pra esse estado tão incrível que é a hipnose. Essa granada tá aqui, ó, no meu bolso. É justamente esta. Vou tirar o pirinho, ó. Arremesso. Uma salva de palmas pros nossos astros da noite. Uuuh! Mas é claro que tudo que começa tem que terminar.